Música Também quero falar, daqui a pouco mais nós estaremos votando aqui na casa um recurso de 359 mil reais, vereador Márcio Miller, oriundo da onde? Da consulta popular. Para que? Para regularização fundiária. Outra ferramenta utilizada pelo governo do estado para atender as comunidades. Para atender as comunidades. E a gente sabe, nós que participamos ali dos processos da consulta popular, é uma briga, né Claudio Miller, lá tu também está presente, e vem o pessoal da segurança, vem o pessoal da saúde, o pessoal da educação, o pessoal da habitação, é uma disputa pelas verbas. E muitas vezes deixamos de ganhar por não participarmos. Aqui está a prova viva, presidenta. Nós estaremos aprovando, porque vem com a aprovação da Comissão Geral de Pareceres, 359 mil reais para regularização fundiária. Então, nós precisamos acreditar nisso, Luciano. Lá no município de Pareceres também acontece, aconteceu a consulta popular, né? Nós precisamos tomar posse disso, porque isso é uma ferramenta importante, né? Importante de aportes financeiros para as nossas cidades. Quero falar também a respeito da empresa gaúcha de rodovias. E aí, por mais que queiram alguns desmerecer o trabalho que está sendo feito no Estado do Grande Sul, perante aos fatos não há argumentos. Esta empresa está noticiada hoje no Jornal IBA. Já conta, de fevereiro a outubro de 2013, com mais de 16 milhões de reais para investimento nas estradas pedagiadas pela EGR. Da qual, presidenta, com muita alegria, nós somos um dos conselheiros do Corep. E na terça-feira, próxima, às 16 horas, estaremos lá na Universidade Caxias do Sul, no campus de São Sebastião do Caí, na primeira reunião oficial. Empoçando lá, vendo a direção e também já discutindo a aplicação dos recursos. E aí, hoje pela manhã, eu solicitei o carro da Câmara de Vereadores, na qualidade de representante desta casa e do Legislativo do Vale do Caí, e fui vistoriar a ES-240, aqui do Posto Shell, até a Praça de Pedagem. E, para a minha felicidade e para a felicidade de todos nós, pude constatar, fui testemunha ocular, que a EGR está realizando o conserto daquele buraco, ali, próximo à entrada da cidade de Capela de Santana. Estavam lá, o motorista Plínio, nosso motorista pode testemunhar também, os caminhões, as máquinas, a engenharia, todo mundo trabalhando debaixo de chuva, para que aquele buraco, aquela obra, saia o mais breve possível, já estão o material, a obra sendo feita. Então, que alegria ver que mais esta ferramenta criada pelo nosso governo está dando um resultado positivo. Essas são notícias boas. Nós precisamos, às vezes, de notícias boas. Que bom que este modelo de pedagiamento popular é pioneiro no Brasil. O Estado do Rio Grande do Sul está dando lição para o Brasil, vereador Zanato, de como fazer quando cria um conselho comunitário que tem representação dos diversos segmentos. Que coisa boa. É de grande alegria para nós isso. Também, e por último, destacar que hoje, à tarde, nós recebemos aqui em Montenegro a visita do nosso deputado federal, Henrique Fontana, grande amigo nosso, vice-líder do governo Dilma, um grande político, foi líder do governo Lula também, que veio fazer uma inspeção em diversas áreas, as quais ele tem trabalhado fortemente em Brasília, que é a área da saúde, que também foi um protagonista na questão do 100% SUS, do Hospital Montenegro, junto com o governo do Estado. as emendas, mais de 450 mil reais de emendas parlamentares do deputado Henrique Fontana, que nós conseguimos trazer para Montenegro também. Então, é um dia de realizações, é um dia de notícias boas, uns 43 segundos que tenho, fica complicado. Pois não, vereador? Obrigado pela parte. Só para lhe ajudar, nós vamos trabalhar muito para que o partido das duas letras continue no governo a partir do 2015. Que bom, que bom. Então, essas três, são três ações concretas que nós temos que destacar aqui do governo do Estado. O estudo que o vereador Naná trouxe aqui, um estudo sério, técnico, sobre a bacia hidrográfica do Rio Caí, que nunca foi feito, vai ser feito agora no nosso governo. A questão da EGR, que já está dando resultados, e o 100% SUS do nosso querido Hospital Montenegro. Isto é governo de verdade. Obrigado. EGR, que já está dando resultados, e o 1-0. EGR, que já está dando resultados, e o 1-0. EGR, que já está dando resultados, 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 e o 1-0. EGR, que já está dando resultados, EGR, que já está dando resultados, e o 1-0. EGR, que já está dando resultados, EGR, que já está dando resultados, EGR, que já está dando resultados, e o 1-0. EGR, que já está dando resultados,